A CIDADE NO BRASIL Esse som me faz lembrar uma história Vocês querem escutar? Quem quer escutar, levanta o pé Ah, então tá bom E essa história Tá aqui dentro dessa mala aqui, ó Da mala bola Deixa eu ver se tá aqui dentro Deixa eu ver Ah, tá aqui Sua mãe deve tá por aí, eu sei Ah Ah Sempre tinha vontade de fazer isso Senhoras e senhores, pra contar essa história Eu vou precisar da ajuda de três pessoas Quem pode me ajudar? Dá um pouquinho de grau aqui na... Isso, ficou lindo, agora eu consigo ver vocês É, quem pode me ajudar? Você de... Deixa eu ver, deixa eu ver Você ali de verde De verde, isso Você É... Você E você de branco, isso Você de branco Vem, vem aqui Isso Pode subir aqui Isso É... Você... Isso aqui é o quê? É um celular, gente Diferente esse celular Deixa eu ver esse celular É moderno, é moderno Vamos deixar aqui, tá? Ó Você fica aqui nessa posição Aqui Aqui Isso Você segura esse aqui Isso Você... Aqui Mais aqui Isso Você segura esse E você mais pra cá E você segura esse Isso É... Senhoras e senhores A história que eu queria nos contar aqui Eu não sei se... Mas vamos apresentar primeiro A plateia aqui A plateia Os artistas Senhoras e senhores Qual é o seu nome? Senhoras e senhores Uma salva de palmas pra Penelo Pra senhoras e senhores Mais qual é? Mais qual é? Mais qual é, senhores e senhores Olha só Penelo Que linda Senhoras e senhores Qual é o seu nome? Uma salva de palmas pra Lígia também Senhoras e senhores É roqueira, gente É roqueira Você é de Lígia Tá linda Qual é o seu nome? Larissa Uma salva de palmas pra Larissa também Senhoras e senhores Senhoras e senhores Vocês farão parte dessa história Mas primeiro eu quero saber se vocês adivinham que história é essa É a história de três irmãos que moram numa floresta Meio gordinho, os porquinhos, vocês conhecem? E olha os três porquinhos aqui, gente Esse aqui, a Penélope Ela vai fazer o porquinho preguiçoso Faz cara de preguiçoso Tá ótima essa cara, ótima Qual que vai ser o nome do preguiçoso? Não sei, qual que é o nome? Não sei É, não sei Esse aqui é o porquinho meio calabresa, meio mussarela Nem muito rápido, nem muito lento Qual que vai ser o nome? Tchau Adorei esse nome Como que é o nome? E aquele? Esse aqui é o porquinho inteligente, faz cara inteligente Como que vai ser o nome? Não, não, peraí Qual que é o nome? Qual que é o nome? Qual que é o nome? E aquele ali? Não sei E esse? E esse? É Vocês farão parte da história Toda vez que eu falar floresta, vocês vão levantar os suveicons Vão levantar os suveicons Levanta os suveicons E farão uma floresta misteriosa, assim Abaixa, vamos ver Floresta! As pessoas que não levantaram a mão, não tem problema Serão as pedras da floresta, tá bom? Aqui todo mundo vai participar, não é, Jamelão? Vai, você pode ser isso Oi Ó, senhoras e senhores Quando eu falar luz, câmera, ação A gente vai começar essa história, ok? Vocês me ajudam? Então vamos Luz, câmera Ação! Era uma vez Os três porquinhos que moravam com a mãe Com a mãe? Até que um dia os três porquinhos Mamãe disse pra eles Meus filhos, vocês precisam cuidar da vida de vocês Cada um fazer sua própria? Claro Então os três porquinhos foram pra floresta Cadê a floresta? Uuuuuh Esse porquinho, qual que era o nome dele? O não sei O não sei Ele era tão preguiçoso, tão preguiçoso Que fez a casa de quê? O não sei Que ali foi buscar a palha aonde? Cadê a floresta? Cadê a floresta? Uuuuh Olha a palha aqui, olha a palha Pode pegar essa palha Pode pegar essa palha Essa palha aqui Olha essa palha Olha aqui Pega a menina Preguiçosa Para ser preguiçosa Aqui, volta pra cá Isso E agora Senhoras e senhores Começam a fazer sua casa Impressionante que a casa só tem um lado Ficou boa a casa? Qual que era o nome desse? Hã? Esse que vocês falaram o nome Fez a casa de quê? E foi buscar a madeira aonde? A da floresta! Pega aqui, pega aqui Olha a cara de pau Você tem aqui Pode pegar a cara de pau Aqui, aqui, aqui Cara de pau Pode pegar Isso, vem, vem, vem Agora sim E agora começa a fazer sua casa Construção contemporânea E esse aqui, qual que era o nome? Fez a casa de quê? Tijolos Se foi buscar o tijolo aonde? Na floresta não Foi na telha norte pagar em 36 vezes Aqui, ó Na telha norte Paga em 36 vezes Coloca 380 tijolos na cabeça Isso De uma vez só Senão a gente vai ficar até amanhã aqui Isso Aqui, sobe aqui E agora Começa a fazer sua casa Ó, milhares de telhado, o que é isso? Agora tá preocupado Senhoras e senhores Tá faltando personagem nessa história, não tá? O lobo mau Eu vou fazer o lobo mau O lobo mau Ele não tinha os dentão assim? Ele não tinha os orelhões assim? Ele não tinha os orelhões assim? Então o lobo foi pra floresta Cadê a floresta? Vocês viram três voltinhos por aí? Aonde? Ali? Seu dedo duro? Então o lobo Foi para a primeira O endereço, gente Trouxe endereço Ai que loucura Essas coisas Ele está lá no palco Maravilha Então ele foi na primeira Casa com seus passos terríveis Faça comigo Chegando lá Ele tocou a campainha Liberia ainda essa campainha Pergunta quem é? Pergunta quem é? Sou eu Eu o que? Está viajando, gente Está viajando Está bem lento Abra essa porta Está bom Olha, está bom Está doida? Não, diga que não Não Abra essa porta Abra essa porta Não Não abriu Não abriu Digo comigo Se você não abrir Eu vou assoprar 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 Até arrebentar Abra essa porta Eu digo comigo Eu vou assoprar 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 Yeah Abra essa porta Então agora assopra Aqui dentro tem uma mexiga Pega essa mexiga E assopre a mexiga No 3 assoprem comigo 1, 2, 3 Assoprou tanto Assoprou tanto Que a casa foi pro ar E o porquinho saiu morrendo E o lobo voltou para a floresta Aqui na floresta Vocês viram 3 porquinhos por aí? Sim Outro endereço Gente, é só a tecnologia Então o lobo foi para a segunda casa Com suas faças terríveis Façam comigo Pá 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 Chegando lá Ele bateu na porta Sou eu O chapeuzinho vermelho Hã? Abra essa porta Se você não abrir Diga comigo Eu vou assopra 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 Abra essa porta Então agora assoprem comigo No 3 assopra Tem sua mexiga E agora sim No 3 Calma No 3 1, 2, 3 Eita Assopra Assopra 3 1, 2 Assopra A casa já foi para o ar Vai para lá E o lobo voltou para a floresta E era a floresta Vocês viram 3 porquinhos por aí? Aonde? Então o lobo O endereço Obrigado Está do meu lado Então o lobo chegou na terceira casa E tomou a campainha Abra essa porta Se você não abrir Diga comigo Eu vou assopra 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 Aqui é Abre essa porta Então o lobo Assoprou Assopra comigo agora Com a sua Com a sua Assopra Então o lobo Assoprou no 3 1 2 3 Segura Segura esse O lobo Conseguiu assoprar a casa Por que não? Por garantir Só que o lobo Teve uma ideia Qual que foi a ideia do lobo? Faz a chaminé Faz a chaminé Faz a chaminé Aqui Faz a chaminé Faz a chaminé Aqui Faz a chaminé Fecha a chaminé Então o lobo Fecha a chaminé Grudadinho Grudadinho Então o lobo Resolveu Descer Descer A chaminé E foi descendo A chaminé E o que aconteceu Aqui embaixo? O que aconteceu? O fogo E quando pegou o rabo dele O que aconteceu com o rabo? E ele saiu E o porco O lobo saiu voando E os três porquinhos Ficaram tão felizes Que pegaram a todas as chaminés E saíram cantando pela floresta Olha a floresta E saíram cantando pela floresta Uma salva e palmas Para os artistas Aqui, senhoras e senhores! Olá